Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tão contentes? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra mais um quadro divertido do canal. Hoje a gente bolou uma coisa aqui bem diferente, bem legal, como se fosse um jogo de perguntas e respostas, mas com uma resposta muito curta, né amor? Isso! Pode falar apenas uma palavra em apenas dois segundos. Não respondeu, não vale! É, isso aí! Então pega o teu namorado, pega a tua namorada, a tua esposa, teu esposo e joga com ele também. Faz uma brincadeirinha, uma coisinha divertida, um final de semana chuvoso aí, não tem o que fazer. Pega os filhos também e faz esse joguinho que vai ser bem legal pra você se divertir e passar o tempo um pouco aí. É isso aí! Dá uma descontraidinha. Então pra você começar a jogar junto com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque todo dia tem vídeo novo, meio-dia e seis horas da tarde. Sai vídeo novo pra vocês todo santo dia. Não falha um horário, todo dia tem vídeo novo. É isso aí! Vamos começar, amor! Vamos começar! O jogo se baseia no seguinte, eu vou falar uma palavra aleatória. Por exemplo, eu tô pensando aqui em geladeira. Ela tem que responder alguma coisa em dois segundos, qualquer palavra. Se eu falar geladeira e ela falar rua, beleza, é o que saiu. Mas o importante é não deixar de responder dentro dos dois segundos. Esse que é o negócio diferente, porque a gente fez um testezinho antes de começar, é bem difícil. Sua cabeça fica... Parece que você tenta procurar o que tem lá dentro da geladeira. Isso! O cérebro demora processar pra você dizer. Mas isso é bom pra treinar, né, amor? Tá preparada? Tô preparada. Eu tô preparada. Eu também tô preparada. Vamos pro vídeo, então. Espero que vocês gostem. Tá nervosa? Tô! Sabe por que o amor se sempre ganha em tudo? E hoje eu vou tentar ganhar dele. Quero só ver se ele vai me ganhar. Mas hoje não é um vídeo, assim, de competição, amor. Não, mas eu quero ganhar. Então vamos começar. Eu vou começar com a primeira palavra e ela vai ter a primeira resposta. Vamos fazer assim, eu vou perguntar e ela tem que responder em dois segundos. Vocês ajudem a contar aí pra ela não me passar a perna. Porque ela gosta de me passar a perna, nesse sentido. Primeira palavra. Carro. Tudo. Nossa, tá rápida, tá achada. Armário. Grande. Nossa, amor. Tá aprendendo bastante coisa. Top. Computador. Tudo. Não, não pode repetir. Não pode repetir. É, tem um detalhe que não pode repetir. Então você errou essa. Vai você, próximo. Ah, que chato. Ar. Terra. Nossa, amor. Como que eu ganho dele? Eu não tenho nem terminado de falar e ele já responde. Ai, ai. Foto. Amo. É, mas tira foto, né? A gente tem bastante foto. É legal. Resposta legal. Armário. Repetiu o teu. É, e eu que sou agora. Ah, então é você. Próximo, amor. Pastelaria. Gosto, né? Tem uma do lado aqui, eu gosto. Gente, tem cheiro do pastel aqui todo dia. Tem um pastel aqui do lado, gente, que ó. Top demais. Legal. Leite condensado. Meu Deus. Ah, não. É uma palavra só. Verdade. Meu Deus, o que tem, meu Deus, com leite condensado? Sabe por que você fez o brigadeiro gigante? Eu acho que sim. Ah, meu Deus. Se você não assistiu o nosso vídeo do brigadeiro gigante, a gente vai deixar o link aqui embaixo, porque a gente fez um brigadeiro com todos os leites condensados do mercado. Nossa, delicioso. Viagem. Quero. Ah, eu quero. E você quer? Falando em viagem, hein? O que será que tá rolando nesse canal? Esse canal não vai ser o mesmo a partir da semana que vem. Mas esse é um assunto pra outra hora. Eu agora? É. Escada. Amo. Ah, tá falando amo. Você só tá falando amo. Escada. Amo. Terra. Amo. Mar. Amo. Golfinho. Amo. A cabeça da gente trava numa resposta. Trava. Ou trava numa resposta. Diz aí nos comentários o que aconteceu com o cérebro de vocês. Ele travou numa resposta. Ele tenta achar alguma coisa associada ao que a pessoa perguntou. Tipo, ela tem a reação de repetir. Tipo, ela falou amo. Pode falar o que for. Comida amo. Terra amo. Exercício amo, né? Isso. Mas não pode ficar repetindo. Não pode repetir. Repetiu ou perde ponto, né? Isso. Se for fazer com ponto, é melhor vocês fazerem com ponto. Aqui não tem ninguém pra cuidar pra gente, pra pontuar. Mas vocês vão pegando a ideia aí pra vocês fazerem o joguinho também. É isso aí. É divertido. Calendário. Dois mil anos depois. Demorou muito pra pensar. Meu Deus. Internet. Rápida. Nossa, amor. Você que é rápido. Acho que você já fez essa. Fiz. Acho que já. Não fiz. Vamos ver depois. Iphone. Amo. Roupa. Ai. Ela só fala amo. Vamos ver se a próxima vai sair amo. Roupa. Quero. Nossa. Ai, eu também. Só falo quero também. Se você for ver. Verdade. Fala outra aí. Ai, tá bom. Vou falar outra então. Ima de geladeira. Tenho. Nossa, tem mesmo. Tem, né? Top. Polícia. Odeio. Fugitiva. Candida. É porque um dia eu levei um susto da polícia e eu fiquei com muito medo. Ela tem medo e carro da polícia. Mas ela não deve nada, né amor? Não, graças a Deus. Ficha limpa. Ficha limpa. Branca. Prédio. Auto. Nossa, amor. Ele falou muito rápido. Vamos pra próxima. Fala você. Próxima. Cozinha. Amo. Fala. Amo. Pelo menos. Não deixe ele falar amo. Não deixe ele falar amo. Inseto. Adoro. Adoro inseto. Você come inseto. Uma outra resposta, tipo, eu tô tirando o sarro dela que ela fala amo e ela colocou adoro na cabeça. Daí eu falei inseto. Ela falou adoro. Não tem lógica. É engraçado. É um jogo de trauma o cérebro. Trauma o cérebro. É isso aí, amor. Helicóptero. Quero amor. Que ela já falou. Eu quero andar. É a mesma coisa. Eu repito. Eu vou falar duas palavras também. Fala outra. Fala outra. Eu achei que ele ia falar que ele tinha medo. É, mas a gente tem, mas vai saber, né? Banheiro. Cagar. Isso é por bom. O que a gente vai fazer lá, né? Verdade. Rei. Amo. Amo. Adoro. Adoro. Estados Unidos. Tudo. Legal. Fita crepe. Adoro. Por quê? Adoro. Fala outra coisa. Porsche. Amarela. Demorou pra sair um pouquinho. Vai, fala outra. Velocidade. Amo. Amo. Amo isso. Só no videogame, tá, galera? Vida real, 50 por hora, não é decida. Isso aí. Muito confortável, amor. Muito demais. Fogão. Fogo. Geladeira. Geladeira. Fala outra palavra, meu Deus. Eu tô quase desistindo. Ela só vai falar, amo, repetiu o que eu falo e adoro. Ai, ai, amor. Você não tá acostumado com o papo? Vou falar uma bem legal agora. Gertrudes. Ah, amor. Cano. Ai, gente, vocês viram, não tem como. O jogo é engraçado. Sai umas coisas, assim, diferentes, ó. Faço aí na casa um teste de casal. Sai cada, como que se diz? Pérolas. Cada pérola aí que é engraçada. Vamos pra próxima. Próxima. Luz. Fala alguma coisa. Eu vou falar alguma coisa. Banheiro. Odeio. Você só falou odeio. Adoro. Adoro e amo. Tomada. Luz. Estrada. Amo. Tenta falar outra coisa. Vamos ver se no outro vídeo ela vai estar mais destravada, gente. Esse é o primeiro. Ela só fala amo, quero e odeio. E odeio. Adoro e odeio. Ai, agora eu vou falar pra você. Então vai. Caneta. Azul. Caneta azul. Azul caneta. Chocolate. Hum. Ih. Fala a palavra. Eu falei. Hum. Mas é. É. Tá valendo. H. U. M. Hum. Fala outra. Chinelo. Tenho. Ah, ama. Amo. Falando de chinelo, maluco. Girafa. Adoro. Adoro. Por que dizer adoro que mais graça? Fala gigante, grande. Não vem as palavras na cabeça? Beto Carreiro. Adoro. Gente, eu vou terminar o vídeo aqui. Ela só fala adoro mesmo. Eu vou falar pra você agora. Duvido que você ainda não consiga. Disney. Caiu. Não saiu nada. Outra palavra. Punta Cana. Vamos. Eu também só falo vamos. Vamos. Vou tentar falar outra palavra diferente. Agora vai. Agora vai. Agora é sério. Vou me concentrar. Miojo. Comer. Não, saiu uma palavra diferente. Vai, outra. Vai, fala. Fala até eu ficar afiado. Tá bom. Sorvete. Quente. Geladeira. Fria. Já ouviu, falei quente e fria. Demora pensar, né? Eu vou tentar fazer as perguntas bem rápido agora. Luz. Ação. Tomada. Choque. Armário. Grande. Estrada. Bati. Carro. Estourou. Vã. Quebrou. Ai, é só coisa ruim, né? Faz uma rápida com a mim. Chaleira. Adoro. Computador. Digitar. Mouse. Passar o mouse. Não, é uma palavra só. Computador. Clicar. Tomada. Luz. Câmera. Ação. Robô. Não sei. Micro-ondas. Esquentar. Carne. Comer. Bebê. Tomar. O jeito vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do quadro, deixa nos comentários. Já deixa o like no vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.